No ginásio em Santa Isabel do Oeste, o Cascavel saiu na frente quando Zequinha encontrou Jorginho para fazer 1x0 em cima do Ampere. O Ampere teve grande apoio da torcida, mas o Cascavel fez o segundo quando Jorginho rolou para Joe um chutaço 2x0. No segundo tempo, Kevin tocou para Dieguinho fazer 3x0 Cascavel. E para fechar essa arrancada de Zequinha, que tabelou com Gessé e fez o quarto. Final de jogo Ampere 0, Cascavel 4. O jogo da volta está marcado para segunda-feira em Cascavel.